Nós andamos pelo mundo Ai, quã, bandeira dos três reis Ai, quã, bandeira dos três reis Ai, ai Pra apagar uma promessa Ai, ai Pra apagar uma promessa Ai, ai Ai, quã, nosso festeiro fez Ai, ai, quã, nosso festeiro fez Ai, ai Por saber que é devoto Ai, ai Por saber que é devoto Ai, ai Pra fazer a linda festa Ai, ai E pedir o seu presente Ai, ai Vim Pedir o seu presente Ai, ai Se é só feita pra bandeira Ai, ai Mas não peço quantidade Ai, ai Ai, ai Ai, ai Com prazer agradecemos Ai, ai Até a boa vontade Até a boa vontade Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu Eu A CIDADE NO BRASIL